Família do Family Blocks, beleza? Hoje eu estou aqui com o Rodrigo, porque nós estamos na Torre do Inferno. Do Inferno! E o nosso objetivo aqui, qual é, Rodrigo? É a gente chegar ao topo. Sim, eu já cheguei, gente, só que na conta da mãe, ou seja, eu não tenho essa conquista e vou tentar fazer ela com vocês. Vamos lá. E eu já caí, né? Mas que inferno mesmo. Não tem checkpoint isso aqui. Não, eu caí. Não tem checkpoint. Eu sou péssimo em parkour. E tem que ser muito bom em parkour esse aqui, né? Sim. Já pensou que se fosse em primeira pessoa, outra ia cair tudo. Nossa, aí seria pior. A mãe estava lascada, tadinha. Tem um menino quase chegando lá em cima, eu estou olhando aqui. Não, pai, já chegou. Já chegou, né? Mas ele não foi mexer no negócio lá que deixa mais rápido. É, que dá um vezes dois, gente, de velocidade. Ou seja, se ele chegar lá... É porque é possível chegar lá. Não é verdade? Eu estou no azul, pai. No azul. Não, acho que ele já está lá. Ele só não está indo no portalzinho do vezes dois. É. Ah, agora ele foi. Ele foi no portalzinho do vezes dois. Olha o outro menino, porque ele ainda está lá. Pai, eu estou no azul. Beleza, vai aí, que eu estou no branco. Eu estou no... Que coisa é essa? Qual? O verde. É um verde, meio água. Lembra que a gente está na torre dos lobos, não é, Rodrigo? Sim, tem a torre dos pros que lá sim deve ser. Não, é bem pior. Estou no roxo. Estou no roxo. Você caiu? Não. Pai, olha isso. Pai, você está no roxinho? Eu estou no roxinho lá embaixo, Rodrigo. Eu caio toda hora. Agora. Não! Eu caí! Eu caí! Eu também. Não, pai, eu estava no roxo. Nossa, depois era só o marrom, o verde, o laranja. E eu zerava. Dá para que ele está? Terrível isso. Vai acabar o tempo. Está vezes quatro já. Alguém mais chegou lá em cima. É, alguém mais já foi. Alguém mais chegou, então está vezes quatro. Ou seja, bem mais rápido. Acabou vezes oito, foi para vezes oito. Beleza. Ok. Zerou tudo. Mudou já o mapa. Vamos ver se agora fica mais fácil para a gente, né? Que é mais nu. É, eu já morri no caso. Eu, por enquanto, estou inteiro. Eu, no caso, fui para a vala. Eu tinha muita pessoa, não conseguia enxergar nada. Tá, beleza. Consegui passar. Consegui passar dessa vez, Rodrigo. Eu não acredito. O pai nem acredita. Olha, na calma. Na paz. Eu já estou quase no azul. Cheguei no azul, Rodrigo. Boa. Só vejo a galera caindo lá de cima. Isso é preocupante. Muito preocupante. Significa que é bem difícil. É bem desafiador. Beleza, Rodrigo. Mudei agora de estágio já. Fui para o outro. Eu estou no azul. Minha cor favorita. Que estágio você está? Ai, eu não sei a cor disso. É um azul escuro mesmo. Ai, não. Eu caí tudo. Você caiu bem na parte onde está. Eu estou nesse meio roxo. Eu estava nesse roxinho. Ai, ele fica esperando. Ele fica... Ai, vai ficando invisível. Você safado. Vai ficando invisível. Ai, a gente cai. É, tem que tomar cuidado. Eu achava que não. Eu achava que fica a invisível, tipo, só para enganar, só para não saber onde... Não, ele realmente fica invisível. Terrível, Rodrigo. Esse aqui é terrível. Nem eu acreditei que eu cheguei até lá. Se fizer um desafio assim comigo, não grite no Tower of Hell. Eu morri de novo. Também. Se fizer um desafio comigo, não fale inferno no Tower of Hell. Morri. Eu perdi ele. Tá, está me passando aqui. Tem uma menininha chegando lá em cima, hein? Ô, tem... Ô, menino, não ativou o vaso doido aí para mim, não. Pelo amor de Deus. Daí é que você me estressa mesmo. Estou no azul de novo. Ai, não. Agora eu não consigo passar do laser. Ai, a menininha está no branco. Ela vai chegar. Eu acho que o branco já foi, pai. O branco é quando chega. É, eu acho que já vai atingir. Vai ativar o vezes dois. Tem mais uma pessoa chegando. Ah, caramba, velho. Que inferno. Mais uma pessoa chegou, Rodrigo. Vai vezes quatro, já, já. Só delas ativarem. Cara, eu sou muito novidinha sua, Rodrigo. Ah, quer dizer, eu. Tem mais uma pessoa chegando lá. E eu estou quase chegando no azul. Novamente. Bem extremo. Está no vezes dois. Já está no vezes dois. Agora, pai, corre contra o tempo. Porque se elas colocarem no vezes quatro, nós estamos elascados, meu irmão. Cadê? Apareceu. 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 E estou no laranja. Até que enfim. Ah, mas de novo essa frescura aí de ficar sumindo. Talvez esses quatro, Rodrigo, já era. Ai, não. Já está vendo quatro? Eu caí. Eu não morri, pai. Eu caí, mas não morri. Ah, sim. Você caiu no azul. No azul, mas não cheguei no negocinho de morrer. Tá, estou no laranja de novo. Mas agora já era. Agora lascou-se tudo. Vai acabar o tempo. Tá, eu cheguei no vermelho, pelo menos. É, pelo menos, mudou tudo. Tá. Nossa, que difícil subir aqui. Oh, mas já. Eu vou subir de lado. Eu não sou besta. Tem como subir de lado? É, tem que ser de lado, né? Tem que ser de lado, pai. Nossa. Que difícil esse. Oh, meu Deus do céu. Rodrigo. Eu estou subindo de lado, gente. Não reclama comigo, não sei. Nossa, eu já morri, já. Nossa, esse é muito difícil. Fica fechando. Eu grito mesmo. Caraca, eu acho que esse aqui é o mais difícil de todos. Nunca vi tão difícil assim. Ali é um vidro, gente. Tem que pular. Ele fica fechando. Ai, não. Ah, cara, mas isso é um inferno. Por que só isso eu passaria? O menino passou. Tô com vontade de trocar esse computador 300 vezes e depois jogar no lixo e depois pegar de novo e depois jogar fogo nele. É tudo branco, né? Nossa, eu acho que a parte mais difícil é essa parte aí, menino. É tudo branco, então, né? É. Ah, passei. Passei. Agora eu tô em cima. Nossa, tem mais blus. Eu vou esperar. Eu não vou arriscar a minha vida. Ae, estamos no laranja. É cheio de bolinha. Balança, hein? Isso balança. Isso não é legal. Coisas que balançam não são legais. Estão no roxo. Ah, pai, eu sou o primeiro. Nossa, é verdade. Esse aqui a galera tá ruim. Não. Eu morri. Eu morri. Esse aqui é muito difícil. Ô, ô meu Deus. Cabeçudo. Nossa, é muito difícil, Rodrigo. Você é nível 2, sou nível 0 desse jogo. Eu tenho 2 pontos de habilidade e não gasto. Ah, eu tenho 1 pontos de habilidade. Sabia disso. Sabia nem que existia isso. Tá, eu já tô quase. Passei de novo. Agora eu tô aqui em cima. Oh, meu Deus. Oh, cara cabeçudo. Você viu minha cabecinha aí, Caíra? Nem vi. Estou tão concentrado, pai. Nossa, desse aqui ninguém vai conseguir chegar, Rodrigo. Ah, óbvio que não, pai. Eles colocaram um negócio do nível prop aqui para o Snoopy. Literalmente, né? Não. Não. Você acalma. Quer que eu passe? Eu consegui passar. Não. Ó, vou esperar a rodinha. Esperando a rodinha aqui, ó, gente. Quando você vai ler, não sei o seu like. Se inscreva no meu canal. Isso, estou no laranja de novo, pai. Pai, estou no laranja de novo. Está no laranja de novo? Orange. Ai, morri de novo. Ai, quase caí. Está, estou no roxo. Está no roxo. Estou vendo que você está no roxo. Ó, vou esperar ali. Ai, ele fica abrindo e fechando. Ui. Espera. Não. Ai, esse aqui é de lento. É para voltar. Ui, 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 ui. Laser. Laser. Estou no vermelho. Vermelho. Eu estou em primeiro colocado. Alguém comprou gravidade baixa. Isso é bom. Ai, é tudo vermelho. Então, às vezes, confunde. Como você vai passar por verde? Eu não gostei. Não gostou, sei. Ai, estou chegando no laranja. Estou no laranja de novo. Pai, meu objetivo é chegar pelo menos no vermelho. Não vai dar tempo. É, não. Nessa hora, ninguém conseguiu. Ninguém foi o próprio suficiente. Né? É. A tia Laser ali em cima morri. É, mas eu consegui chegar no fim do vermelho. Literalmente quase no verde. Já pensou que eu compro outro tempo extra? Nem sei se tem como. Acho que não. Pai. O que é? Olha o que eu descobri. Se a gente vier aqui com o pulo, ó. Quase dá para passar em cima. Passa aqui em cima. Ah, é verdade. A gente vai ficar sofrendo lá. Beleza, mudou. Graças a Deus, mudou. Glória a Deus. Até que enfim mudou. Nossa, como que faz para ele? Nossa, que difícil esse de novo. Rodrigo, desisto desse negócio. É muito para mim. Nossa, eu sou o primeiro colocado. Eu sou muito nobre para isso. Então é isso, né, Rodrigo? É, pelo amor de Deus. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu até comprei alguma coisa sem querer. A gente só se estressou e fui. Sim. Até mais.